Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts, tô aqui no começo do vídeo pra convidar todos vocês aí pra participarem da rifa Amigos do AliArts, mano, a rifa top pra vocês, de um Macbook, uma faca e também uma luva, mano Três prêmios tops pra vocês e todo o valor aí convertido aí da rifa vai ser pra um investimento no canal, fechou? Então espero todos vocês, primeiro link na descrição, apoia o canal, é nóis galera, fui, bora pro vídeo Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? SomaCase tá com a novidade pra vocês, são três cores pra você utilizar e o que vier vai ser seu Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Mart deles por outra Eles tem diversas caixas no site pra abrir também E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC Link na descrição T-Quad, T-Quad Eu tenho a IV CT-Quad Um é B, D-Quad Eu tenho a IV, por favor Todos os torres B-Boys Todos os mortos CT-Quad ou Sandwich? Sandwich Sandwich, Sandwich Boa, Boa Boa Top made, não estou escolhendo o Mara Só chigging Sim Tá dentro, CJ Não, 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 não Eu tenho um B1 Eu tenho um no Smoke Eu posso flash para você, para o lado Nice, eu vou flash, mas... Um mais, um mais, um mais, um mais Um mais, um mais, um mais CT-1 HP Um mais, um mais, um mais Um mais, um mais, um mais Um mais, um mais, um mais, um mais Um mais, um mais, um mais Um mais, um mais Um mais, um mais Obrigado pelo carry, galera Ele está no EVOC, no SMAQ Ele está morto Eu tenho um Bananá Ok, eu tenho um long Bananá, Bananá Eu estou na esquerda Um mais, um mais, um mais 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 Eu estou na Um T base, ABP Tetris 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 Outro ramp? 2 ramps no Tetris Estão voltando Estão voltando Estão voltando Estão voltando 2, 2, 2 Logo Eu tenho que criar satu Estou com você Frenteira, frenteira Olá Meu Deus Eu estou na esquerda? De claro, de claro Oh, mano Não é muito velho Não é muito velho Que isso, mano? Que o outro Que isso, mano?! Que do que? Mas está armado Tá chitado Desculpa, desculpa Tudo bem, eu vou flash... Não, não, tudo bem Vamos lá, eu vou flash 1 Eu vou flash 1, depois vocês põe, eu vou guardar a esquerda, ok? Espere para mim Espere, espere, espere Eu tenho que lembrar o flash aqui agora Flashing Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Oh my gosh, que rápido Estou morto Estou morto Flashing 1 Flashing 1 Flashing 1 Flashing 1 Flashing 1 Estou morto Estou morto, eu tenho ladrão No próximo combo, ele está na árvore No meio Eu vou booste você na lateral Ok F*** com o opo F***, bom call Flashing 1 Flashing 1 Flashing 1 Flashing 1 8 lp, eu amo F***, eu amo Eu vou tear, eu vou tear Estou morto F***, eu amo Ok, você tem que virar, pronto? Flashing 1 F***, virtually 1 CT Um cara cruze foi Não tinha gração Vou tear, eu vou tear, eu vou tear Um, barco com mim Um, barco rápido Um, barco rápido F***, eles estão mortos Sim Não tem nada Eu posso te dar a bomba? Flashing CT, vou aguardar a bomba para você F*** F*** Flashing 1 Vamos tentar pegar uma outra Eu gosto do outro Um outro Um rampas, um longas Um outro Um colo e cross Um colo e cross Um colo e cross Um colo e arv Um colo e arv Um colo e arv Um colo e arv Não tem nada lurch no bin, então deve ser tudo Um mais rampa Um mais dead I.V.I.V. Boa, AWP no I.V. Boa, boa Boa, boa E no meio Um mais plantado Bananas agora, lado direito, lado direito Tem o meu cross agora Uma banana, a outra Eu tenho uma banana Double, double Você está brincando? Oh meu Deus Vou pegar a arma Aqui eu subi no boost é certeza Eu tenho que matar o cara que está dando cover Eu preciso matar o cara que está plantando O que você disse? O que diabos? Você conseguiu? Ou short? Eu tenho short para agora Eles me flasham, eles podem ir short agora Boa Putazinho do GX Buu Bom Legal Beak that guy! F***ing go. A gaulha spray, está lá. A gaulha spray? Sim, eles não querem fazer isso. Ok, não é ruim. 8-6 para agora. Pode ser muito pior. Vamos prontos? Eu estou prontos em todo lugar. 1, 2, 3, não vou sair ainda. Vou dar um flash para vocês. 1, 2... 1, 2... Eu tenho Flank. Temos dois... Jumper juntos. 1, 2, 3... Jumper! Mais uma vez. 1, 2, 3... 1, 3... 1, 2, 3... Hã? Vamos lá. Eu vou jogar ele. Eu vou jogar em X-Blox. Sim, eu posso fazer. Vamos jogar em X-Blox? Sim, eu posso. Obrigado. X-Blox, jogar. Ocorro em med de novo. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Dois caras rush em mid, top, mid. Dois top, mid. Tem um flash? Lá, mano. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês? Balsy. That pick was too bossy. Ok, overtime, let's go. Best of 3, or whoever wins, wins? One round? Gold and go, or what? We can do best if you want, but it could be... Gold and go, gold and go. Whoever kills, wins. Alright? Oh my fucking god, I'll be right back! I beat this guy! Jesus. You always who won. Don't you, I know? We can do best if we get there. Yeah, it's a good day. You have to be that one. I'll be right back. And, yeah. God. Get your own friends. Obrigado.